Música Intolerância religiosa, de um lado a liberdade de crença, do outro casos de violência. No Distrito Federal, uma lei punhados de racismo religioso. Brasileiro comprou mais livros no ano passado. Faturamento do mercado editorial em 2022 cresceu 8%. Saiba como descartar no lixo objetos portantes de forma segura para não ferir os coletores. O projeto no interior de São Paulo promove arte urbana por meio dos grafites. É o Pirencores. E ainda falando sobre arte de rua, a gente destaca a exposição na capital paulista que traz obras de um artista cuja identidade é um mistério. Você confere isso e muito mais a partir de agora. O NGT Notícias está no ar. Olá, eu sou Viviana Império e você está na rede NGT, a nova geração. Intolerância religiosa é o tema que abre o NGT Notícias de hoje.